A Minha Alma A Minha Alma Tem Sede de Vós Como a Terra Sedenta Ó Meu Deus Sois Vós Ó Senhor, o Meu Deus Desde a Aurora Ansiosos Busco A Minha Alma Tem Sede de Vós Minha Carne Também Vos Deseja A Minha Alma Tem Sede de Vós Como a Terra Sedenta Ó Meu Deus A Minha Alma Tem Sede de Vós Como a Terra Sedenta Ó Meu Deus Como a Terra Sedenta E Sem Água E Por Isso E Por Isso A Minha Alma A Minha Alma Tem Sede de Vós Como a Terra Sedenta Ó Meu Deus Quero Vós Festa Festa Ó Meu Deus A Minha Alma A Minha Alma A Minha Sede A Minha Sede de Vós A Minha Sede Como a Terra Sedenta Como a Terra Sedenta Ó Meu Deus A Minha Sede Ó Meu Deus A Minha Sede A Minha Sede A Minha Sede A Minha Sede Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto